E até uma outra coisa que eu tava falando numa live ontem, pra nós, quando a gente vê, eu vi motorista de Uber largar o Uber pra jogar, porque o cara ganha, sei lá, 3.500 reais no Uber, 4.000 reais as vezes o cara ganha, fica o dia inteiro dirigindo, sol, passageiro, carro, risco, ele fica em casa jogando um joguinho, pra ele é muito mais vantajoso, só que o que acontece, as pessoas vão, por exemplo, muito dinheiro, 4.000 reais, como é que o jogo é sustentável? Cara, pra mim isso é só no início, sabe? Enquanto o jogo tá criando volume, tá crescendo... Eu já vou te dar um exemplo desse infinito, por exemplo. Exatamente. Mas, por exemplo, no Teta na Arena, as pessoas chegaram a ganhar 300, 400 dólares por dia, por quê? Porque o preço da moeda tava muito inflacionado. Agora ainda mais estabilizado, vale 30 centavos de dólar cada moedinha, e antes era 1 dólar. E aí, o que acontece? Esse motorista falou, ah, pô, vou ficar em casa. Aí beleza, só que o que acontece? Só paga muito em real, porque o dólar também tá alto em relação ao real. Então, por exemplo, um americano que ganha 1.000 dólares por mês, ele não vai deixar de trabalhar pra ficar jogando. Por quê? Porque 12.000 dólares nos Estados Unidos no ano, aquele lá ele ganha receita em ano. É muito pouco. É pouquíssimo. Em Miami, um cara que ganha 25, 30 mil dólares ao ano, ele ainda leva uma vida meio sofrida. Se você ser uma classe média, olha, em Miami, 80, 90 mil dólares. Uma vida boa, 150 mil dólares por ano. Só pra o pessoal ter um parâmetro de comparação. Agora, no Brasil, um cara que ganha 60 mil no ano, pô, já é um dinheiro, né? Pô, já é grana. Ao contrário, por exemplo, se um brasileiro ganhasse 12 mil no ano, é pouco? É pouco. Se um americano ganhasse 12 mil no ano, é pouco? É pouco. Agora, se um americano ganhasse 60 mil no ano, pô, um bom dinheiro. Então, também tem que ver essa questão cambial que favorece aqui o pessoal a ficar jogando. Mas, até respondendo a tua pergunta, o X-Infinity, que foi o primeiro, teve um hype, os personagens valendo 2, 3, 4 mil dólares. Passou esse hype deles, mas eles ainda mantêm 3 milhões de usuários ativos todos os dias. E mesmo assim, um time que custa 3 mil dólares pra você criar, ele te remunera, bem jogado, 50, 60 dólares por dia. Então, apesar de ser um investimento alto, o teu retorno também é alto, né? Mas você acha que isso vai se... Porque eu vi lá que você coloca que o dinheiro retorna em um mês e meio, mais ou menos. Então, mas o que acontece? Eu não sei se isso vai se manter por tanto tempo. É que as pessoas, elas pegam o melhor exemplo e consideram ele o ideal, né? Eu tenho um time de X-Infinity, por exemplo. Olha só! Eu tenho um amigo que ele tem uma equipe, ele tem 50 times. Caramba! E ele falou, cara, vem aqui e compra um time. Eu falei, cara, vou comprar um time. Se der certo, a gente vê o que faz lá na frente. Aí eu comprei, paguei 2 mil e 800 dólares no time. Ele colocou um jogador profissional pra jogar, o qual ele paga mensalmente esse cara, mais uma taxa de remuneração. Como são vários jogadores, ele tem um ranking dos melhores jogadores do mês, o qual ele premia, dá viagens, essas coisas pra galera. Então, assim, ele tem toda uma estrutura e os caras ficam o dia inteiro jogando. É a profissão dos caras. Então, os caras ganham seus 5 mil reais por mês fixo, mais uma comissão de 30% do que eles fizerem dentro do jogo. Então, se você for olhar, não é tão simples assim. Sim. Pode ter uma estrutura, um jogador profissional. O cara que joga em casa, ele não consegue fazer isso. Eu fiquei jogando... Sempre quando eu entro num negócio, eu gosto de fazer antes pra entender. Então, por exemplo, no X-Infinite eu fiquei jogando uns 10 dias pra entender. Não é tão simples. Tem que combinar as cartas, tem a magia. Sim, tem os bichinhos lá. É, tem as vidas. E tem uma parafernália de coisa que é difícil. Envolve várias variáveis, né? Muitas variáveis. Quando eu fui estudar, eu falei, cara, o que isso envolve? SLP? Como é o nome do Tolkien? AXS? AXS, o dólar. Tem que bridar, fazer o bridge dos personagens. Cada personagem tem uma característica. Aí você pode cruzar dois personagens sem um personagem ruim. E aí tem a cotação do dólar. Não é simples. Tem as taxas, né? Que você tem que trazer o dinheiro de um lugar que eu falei, não. Não é simples, entende? Então, assim, remunera bem, remunera. Mas desde que feito de forma profissional. Então, assim, remunera bem, remunera bem, remunera bem, remunera bem.